Segue a gente lá no Instagram, não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causas de Cordel. É só seguir arroba Causas de Cordel no Instagram. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos Escritos Os contatos estão aí na tela, é só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Olá Rui, boa tarde. Meu nome é Jeová. Gostaria de dizer que eu gosto muito do seu canal, admiro muito. E que eu acompanho também ele há muito tempo, não só nessa conta que eu estou atual, e sim em outras contas também. Eu sempre venho acompanhando, sempre venho compartilhando, sempre venho mostrando o seu trabalho, que eu acho muito incrível para as pessoas. E eu gostaria de contar esse caos que aconteceu e é verídico também. Isso foi na nossa família, né? Eu sou daqui do interior de Pernambuco, numa cidade chamada Garanus. E a gente morava em seis irmãos, quatro homens e duas mulheres. O mais velho ele gostava de beber cachaça e arrumar confusão. Até um dia que ele pegou, arrumou uma confusão com os rapazes que ninguém sabe quem é. E esses rapazes pegou-se irmã com ele e toda noite estava em casa querendo matar ele. Já chegaram até a invadir a casa, né? E minha mãe sentiu o que fazer, a gente não tinha dinheiro, não tinha, sabe, condição para tirar ele daquele lugar. E aí foi onde ele pediu, né, a minha mãe para que ela pudesse jogar uma praga nele. Para toda noite ele correr bispo, ele não parar em casa, porque se ele parasse em casa ele ia morrer. Minha mãe se recusou, se recusou. E mesmo assim ele insistiu, 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 né? Até aí tudo bem. Aí com muito tempo minha mãe resolveu atender o pedido dele, né, com muita dor, com muita tristeza, sabe? Porque não é fácil uma mãe, certo, que está livrando o filho da morte, mas está a morte suando, né? Pelo ponto a gente entende porque foi por uma situação, por uma necessidade, digamos assim. Até aí tudo bem. Só que mesmo ele virando toda noite, ele sempre bebia antes, sabe? E era muito agressivo, ele muito violento, em palavras, em, sabe? Em tudo, ele era uma pessoa muito explosiva. Aí, eu lembro que um tempo, de noite, né, ele estava se preparando para sair de casa para correr bicho. Isso depois de umas noites que ele já tinha corrido, né? E ali ele pegou e começou a discutir com o nosso pai, né? Até que empurrou meu pai, meu pai caiu lá. Foi para cima da minha mãe, né? Empurrou-la também. E ali, eu vendo aquilo, por seu filho mais novo, eu vendo aquilo, eu fiquei revoltado. Só que aí, ele não sabia que eu tinha uma oração que eu tinha, que um senhor tinha me dado antes de morrer. E deu uma oração que, naquela oração, você podia se envoltar, virar no que quisesse, sabe? Até ali, tudo bem. Ele começou. E ali, ele começou a sentir aquelas horas que foram se passando. Ele começou a sentir aquelas coisas estranhas, né? No corpo dele. E ali, ele começou a virar. Virou de frente de casa, né? Ele levou a confusão de dentro de casa para de frente de casa. E ali, ele virou. Virou. E minha mãe, sem esperar... Aquilo foi tudo rápido, né? Ele se transformou ali, naquela criatura. E ali, ele começou a rodear a minha mãe, sabe? Aquele barulho estranho, sabe? Aquele ódio no olhar, né? E ali, eu vendo aquela situação, eu fiquei muito nervoso, também agitado. Eu fui dar, né? Levantei o colchão da minha cama. Peguei o livro. E ali, eu comecei a ler, né? Aquela oração. Ao terminar de ler aquela oração, eu coloquei o livro no mesmo canto. Tirei minha camisa. E saí pra fora. Assim, quando eu saí pra fora, eu comecei a me contorcer, sabe? Comecei a me desfigurar. E ali, eu comecei a me transformar também numa criatura. E essa criatura partiu pra cima da outra, né? Do meu irmão, partiu pra cima dele. Não permitindo ele machucar ninguém. Eu não sei como foi aquilo. Mas existe uma diferença, porque quando é praga, A criatura, ela não tem o total conhecimento das coisas. Entende? Quando é uma oração, você ainda tem. Entendeu? Você ainda tem uma certa consciência. Você tem ainda uma certa facilidade pra entender e analisar as coisas e tal. E ali, eu parti pra cima dele. Parti pra cima dele. E a gente começou a se novelar, né? E a gente desceu a rua lá, se pegando. E ali, eu sei que ele me atingiu, né? Com uns golpes muito profundos, né? Muito profundos. E ali também eu pude, eu tive o privilégio também de atingir ele, sabe? Na barriga, né? Passou de um lado a outro, né? As quatro garra na barriga dele. E ali, ao receber aquela perfuração profunda, ele saiu correndo. Saiu correndo. E ali mesmo eu caí também, sabe? Já caí, me descontocendo, destransformando, entende? E ali, meus pais pegaram, colocaram pra dentro de casa, fecharam as portas, né? E o meu irmão saiu. Pra dentro dos matos. Vem aparecer duas semanas depois. Duas semanas depois. Pedindo perdão. Nossa mãe, ao nosso pai, aos irmãos, pelo que tinha feito. Né? Mas dali por diante, eu pude perceber que a gente não era mais os mesmos, sabe? Ele não olhava pra mim mais com aquele olhar de... É... De afeto. Entende? Ele sempre olhava pra mim desconfiado, com aquela malícia e aquela maldade no olhar. Entende? Então é isso, é... Essa foi a história que aconteceu com a gente. Né? Se ela puder tá passando no seu canal, eu vou ficar muito feliz. E se não puder passar, eu também vou entender. Né? E quero desejar boa sorte a você aí. Né? E que Deus possa estar sempre abençoando vocês aí. E é isso. Sim, o livro... Meu pai descobriu. E meu pai resolveu queimar o livro, sabe? Queimar o livro. E minha mãe desfez também a... A praga que ela tinha jogado, né? A pedido dele. Mãe desfez, a gente deu um jeito. Se ajeitou. E hoje a gente, todo mundo vive em paz e vive bem, sabe? Queria contar pro senhor esse caso também, né? Uma noite de quaresma, né? Tava eu ali. Na quaresma, curtindo ali com o pessoal. E... Eu gostava muito de uma moça, sabe? Gostava muito de uma moça, uma moça direita de família. Né? Eu também sempre fui um rapaz direito, honesto, trabalhador. E eu tava nessa festa, né? Nessa quaresma, nessa festa, né? Ela também tava. Tava ela, a irmã dela. E a tia dela, né? Tudo bem. Ali as horas foram se passando, se passando, se passando. É... Eu lembro que... Uns rapazes ofereceram bebida, né? Para elas, elas não aceitou. Por isso, eles ficaram muito chateados, né? Ficou muito bravos. E ali, eles resolveram... Acompanhá-las, né? Na ida pra casa, né? Pra fazer o mal. Eu vendo aquilo de longe... É... Automaticamente, já... É... Fiquei bastante nervoso, né? Ajeitado ali. E ali, fiquei vendo só atenção. Quando deu umas certas horas, né? O hora de... De eu voltar pra casa, já tinha passado, né? Só que ali eu tava vendo, tava esperando... Ela ir... Pra casa dela, pra mim poder... Acompanhar, né? De alguma forma, tentar ajudar. E ali, deu o horário, né? Elas se resolveram e foram. E ali elas vai, né? Num caminho com a iluminação... É... Não tão boa, mas... Ainda dava pra... É... Enxergar um pouco, né? A estrada. De um lado da outra, era a mata. Uma mata fechada. E elas vai andando ali, as três. Né? Só que elas não se dão conta que... Atrás vinha os rapazes, né? Que vinha em três também, né? Os três já vinha prontos pra fazer o mal. E ali, eu vendo aqui, aquela... Aquela acompanhação, aquela perseguição ali, né? Eu... Sabe? Eu na hora não me controlei. Eu tinha... O livrozinho de oração. Né? E ali eu... Tirei minha roupa, coloquei no lugar. Né? Fiz a oração. Entrei pra mata e comecei... Me contorcei lá e me virei e saí acompanhando isso. Né? Até uma certa distância, quando elas encobriam numa certa curva que tinha lá na frente. Eu resolvi pular na frente deles. Fazendo com que eles voltassem. Né? Bom... É... Até onde eu sei, a criatura, né? Não machucou nenhum deles. Né? E também a intenção não era machucar. Ali eles... Vendo aquela criatura, eles correram, se desesperaram e voltaram pra trás, né? E eu fiquei parado ali, observando se eles iam realmente voltar. Então... É... Senti o cheiro dela, né? E ali eu fui atrás dela. Delas, no caso. Quando eu chego mais perto que ela... Elas escutam as pisadas, né? A irmã dela e a tia dela saem correndo, deixando ela. E ela ficou. Ela ficou sem nenhum medo. Sem nenhum pingo de medo. Ela ficou, enfrentou a criatura. Né? E... Ali, né? A criatura chegou perto dela, segundo ela disse. A criatura chegou perto dela. E se sentou de frente dela. Se sentou de frente dela. É... Baixou a cabeça. Fala a ela que... Ela fez até um carinho, né? Na cabeça da criatura. E ali, automaticamente... Aquela criatura começou... Se contou-se, né? Se descontou-se. Né? Então... Da criatura... É... Veio eu, né? Me destransformei ali. E ali ela pôde entender que aquela criatura era eu. Né? E... O nosso laço foi tão forte. Foi tão... Foi uma coisa tão surreal que... Hoje nós estamos casados. Nós temos um filho. De dois anos, né? Coisa mais linda do mundo. E ela... Tá comigo. Tá aqui pra... Se precisar, ela confirmar essa história. E é isso. Né? E dali por diante, ela nunca mais andou sozinha, né? Eu sempre... A gente passou a namorar. Eu sempre... Acompanhava ela. Para os lugares que ela... Queria ir... Sabe? Sempre... É... A proteger. Né? E é isso. Hoje estamos aí... Casados. Temos um filho. Vivemos bem, graças a Deus. E é isso. Essa aí é a minha história. Espero que uma dessas possa estar passando no seu canal. Essa daqui também é muito importante pra mim. Né? Porque foi algo que... É... Nos uniu, né? Foi uma oração assim... Que... Foi uma coisa que nos uniu. Né? Um destino assim meio diferente um do outro. Mas que... Casou, né? Que uniu... Aqueles dois, né? Então é isso. Fico muito feliz pelo seu canal. Pela sua vida. Pela sua... Né? Pela sua família. Fico muito feliz que Deus possa estar sempre abençoando vocês. Se puder passar no seu canal... Vou ficar muito grato. Muito feliz. Né? Mas se também não puder passar, eu vou entender. Tá certo? E é isso. Boa tarde. Muito obrigado pela atenção.